Tamo junto, Prof. Clóvis! Galera, o Quadrado Mágico tá fazendo o maior sucesso, mas vocês têm entrado nos comentários no WhatsApp e feito algumas reclamações. Ó, assim não dá, assim não dá, assim não dá, não dá, não dá. Eu até decorei as escalas, mas é o seguinte, cara, fica sem graça, meu. Eu vou tocar, não emociona, não me chama a atenção. Eu não tinha que decorar essa escala. Clóvão, me ajuda, Clóvão, me ajuda, por favor! Fica tranquilo que com a aula de hoje você vai decorar as escalas. Eu vou te passar o macete, dois pra lá, dois pra cá, três em cima, ó. Acabou tudo, tá certo? Antes de mais nada, antes de começar a aula, deixa o teu like bem gordo e ativa o sininho duas vezes. Por que duas vezes, Clóvão? Pra você receber todas as minhas notificações. Fica tranquilo que eu vou te dar os macetes e uma dica poderosa. O teu solo vai ficar interessante, o teu solo vai ficar animal. A aula de hoje tá tão fácil que até a tua avó vai tocar. Vem comigo pro Quadrado Mágico de hoje! Dê o seu like e assiste até o final. Ajude o clóvão a expandir esse canal. Dê o seu like e assiste até o final. Curte e compartilhe que será muito legal. Mas eu não consigo tocar, eu quero largar, pudo, tô desanimado, tô ficando estressado. Oi, chega de pagar mico! Tem algum jeito de fazer esse solo, tem algum jeito de decorar essa escala. Clóvão, me ajuda, Clóvão, me ajuda, por favor! Então, vem comigo que você vai decorar a escala de Dó agora! Chamou a tua avó? Chama a velhinha lá que até a tua avó vai aprender. Isso tá muito fácil. Chega aqui comigo, chega aqui comigo. Aqui, ó. Eu tenho o shape de Dó, tá? E o que você tem que imaginar? Que a escala de Dó vai ocorrer nesta área geométrica do violão. Então, qual que é o macete? Eu pego aqui, ó. Um, dois, um, dois. Duas nocinhas pra baixo, ó. Dó, si, lá, sol. Eu tenho dois pra cá, dois pra lá. Três em cima, Fá, Mi, Ré, foi três e termina no Dó. Olha aqui pra mim. Professor, só isso? Essa não pegou direito, volta aqui, ó. Pega aqui, ó. Dois pra lá, dó, si, dois pra cá, lá, sol. Três em cima, Fá, Mi, Ré e termina no Dó. Olha aqui pra mim, ó. Bum, acabou. Só isso? Só isso, cara. Isso aqui, na mão de quem sabe fazer, dá pra fazer muita coisa. E eu vou te passar um macetinho, tá? No começo do vídeo, eu disse que ia dar um jeito de deixar a tua escala mais interessante. Ela mais envenenada, ela mais manjada, certo? Então, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Quando eu tava começando, eu pensava em escala de Dó, eu pensava assim, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Cara, isso é a coisa mais óbvia, é a coisa mais chulé que você pode fazer num solo. Tá? Então, como que eu oriento os alunos a fazerem? Não faça o óbvio, pesquise. E a frase que eu vou te deixar é você começar a escala. Olha aqui, olha aqui pra mim. Em vez do grave para o agudo, você vai fazer do agudo para o grave. Assim, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Vé, Mi, Dó. Olha que elegante fica isso, ó. Fazendo o tuto um pá que eu ensinei nas aulas do quadrado mágico anterior. Aliás, reveja as aulas do quadrado mágico anterior, pra você não ficar boiando. É facinho, tá? Chega aí, ó. Tá rolando na edição do vídeo. Veja as outras aulas, pega a sequência e não perde a aula que vem que vai ser a sequência disso. Olha aqui que bonito que fica, ó. Olha aqui pra mim. O solo já pegou uma outra cara. Eu tinha ensinado uma frase na aula passada. Como é que era a frase mesmo, Maria Ivone? Como é que era a frase do YouTube? Como é que é? Como é que é? No horizonte do Brasil. No horizonte do Brasil. E a frase de hoje é Eu preciso muito aprender. Como é que é, Maria Ivone? Eu preciso muito aprender. Então, você já vai... Vou dar a dica de afinação aqui, ó. Canta junto com a frase, ó. Eu preciso muito aprender. Como é que é, Maria Ivone? Comigo. Você do YouTube também. Faça junto, vai. Eu preciso muito aprender. Então, olha aqui. Olha como fica legal. Eu vou fazer duas vezes esse mesmo ciclo, tá? E na primeira vez eu vou usar uma frase e na segunda vez eu uso a outra. Eu estou usando a mesma escala de Dó, só que com formatos diferentes. E isso já vai tirar a mesmice do teu solo. Não vai ficar uma coisa previsível, uma coisa óbvia. Vai deixar de ficar chato. Então, qual que é a grande sacada pra você deixar o som interessante? Na primeira vez você toca, eu preciso muito aprender. E na segunda vez você faz o No Horizonte do Brasil. Simples. Decore as frases com palavras em português. Certo? Olha aqui. Chega comigo, ó. 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 Olha aqui pra mim. Você viu que legal que ficou desse jeito? Vai misturando as frases, vai misturando as ideias, porque assim vai deixar de ficar óbvio. Se você está me acompanhando, eu vou deixar um desafio massa agora. Nós vamos fazer três ciclos. O primeiro com a escala de Sol que eu já ensinei. E o segundo com a escala de Dó que eu fiz agora. E o terceiro ciclo com a outra frase. Certo? Quais eram as frases mesmo? Eu preciso muito aprender e No Horizonte do Brasil. Então chega aqui comigo, ó. Desafio, ó. Você viu que massa que ficou? Esse último é para os feras, tá? E agora eu vou fazer o ritmo e eu quero ouvir você fazendo o solo daí. Interação, mestre, aluno. Sacou? Então vem comigo, vai. Faz o solo aí, faz o solo. Vai, vai. Tá ficando bonito. De novo, vamos lá, vai. É, é, mundão. É o quadrado mágico revolucionando a maneira de você tocar o violão. Estamos quase chegando aos 80 mil, pessoal. E o que vai acontecer quando chegar aos 80 mil? Quando chegar aos 80 mil inscritos no nosso canal, eu vou estar sorteando este óculos feminino da Vizi. Eu vou sortear este lindo óculos masculino da Vizi. Vamos lá, mulherada. Vamos se inscrever no canal. Chama a barata. Chama que era a tua prima chata. Chama o Raimundo. Chama o vagabundo. Chama o teu primo. Chama o tio, tio, periquito, papagaio, todo mundo para se inscrever no canal. Que eu quero fazer esse sorteio correndo. Ajuda. Dá essa força para chegar nos 80 mil. Tamo junto, Prof. Clóvis! Então é o seguinte. Se você quiser participar do sorteio dos dois óculos que eu e a Ivone vamos fazer, os óculos da Vizi, você digita nos comentários a hashtag EuQueroVizi. Agora, se você quiser contar a tua dificuldade, eu preciso entender a tua dificuldade. Você está com problema da digitação da escala? O teu dedo dói? O teu dedo não abre? O teu problema é a memorização? O que está rolando que você não está conseguindo fazer os solos? Deixa nos comentários. Eu quero saber porque assim eu consigo montar as próximas aulas. Eu prometo que eu vou te dar um auxílio médico, biológico, violonístico, guitarrístico, estatístico e futurístico. E tem mais. Vai aparecer ao de redor aqui dos vídeos agora. Três vídeos que eu sugiro que você veja. Não deixe de ver esses vídeos porque eles fazem parte, eles complementam a aula de hoje. E os nossos conteúdos serão publicados toda segunda, quarta e sexta. Como é que é, Ivone? Segunda, quarta e sexta. Não esquece. Deixa agendado no teu celular as 21 horas de segunda, quarta e sexta. Eu tenho um compromisso fechado com você.